Hoje, vamos tratar exatamente de empreendedorismo cultural. E como você, como eu, como todos nós que estamos dentro do mercado cultural, dentro do setor artístico, dentro da economia criativa, como assim dizer, estamos desenvolvendo. Primeiro, vou me apresentar, apresentar a empresa que é proponente desse projeto, que é a Propono Consultoria Cultural, uma empresa que vem desenvolvendo ideias empreendedoras dentro do meio artístico. Nossos projetos aqui trabalhando tanto com demanda executiva, de stakeholders, que são todos os interessados dentro de um projeto cultural, tanto o setor público como o privado, incluindo o público e os artistas que realizam a ação. Então, o que a gente prima aqui é desenvolver projetos que sejam ligados com políticas públicas, que trabalhem com leis de incentivo, fundos e editais. Tudo isso para poder desenvolver o empreendimento criativo. Nossa missão é viabilizar os projetos, é entender que todo projeto é viável a partir de uma formatação, de uma técnica, de uma organização profissional para poder ser realizada. E a visão nossa é de ser criativa, de criatividade. Então, é uma empresa inovadora que consegue desenvolver diversos projetos na economia criativa. O foco é executar, é fazer a coisa acontecer. Então, a gente organiza as ideias, gerencia os profissionais, também desenvolve as equipes que realizam os projetos, formatam o projeto e aí cadastra em leis de incentivo, fundos editais correspondentes. Para depois ter uma execução financeira dele e, por fim, prestar conta com quem apoiou, com quem nos deu recursos e parceria para realizá-lo. Aqui são os serviços praticados na Propono, que é planejamento estratégico, desenvolvimento do projeto, cadastro em sistemas diversos, faz a engenharia da captação de recursos, execução administrativa financeira e prestação de contas. Tudo isso para poder vocês verem como eu, Paulo Benevides, cheguei até aqui. Me graduei em economia na Universidade Federal de Ceará e aí fui convidado em 2001 pelo meu irmão, Carlos Benevides, para poder ajudá-lo a formatar projetos na área cultural. Foi aqui que surgiu, em 2001, a empresa Fábrica 7 Construtoria Cultural. E aí desenvolvemos várias atividades e fui me engajando cada vez mais no mercado cultural. A partir disso, trabalhei com o empreendedorismo do governo federal, trabalhei com o centro de responsabilidade cultural, fui participante do Fórum do Audiovisual, um dos fundadores, em 2003, da atual administração do fórum, e conselheiro tanto no município como no estado do Ceará. Hoje em dia faço o NOI, que é o Festival do Audiovisual Universitário, já há 20 anos e vai completar 20 anos esse ano. Também o Festival do Camarão, Vila Encantada, entre outros projetos, que desenvolvemos centenas de projetos anualmente, é estabelecido aqui na empresa. E atualmente sou o diretor executivo da Propoma. Para a gente chegar até aqui, eu tive que vir em vários estudos e analisando. Por minha formação na área de exatas, eu comecei a entender o que é que a humanas queria, que é a parte da arte, na realidade. Então, a minha primeira ação como apoiador do mercado cultural foi ser produtor executivo, que é o que demanda todos nós sermos. Temos que ser executivos de nós mesmos. Ontem teve a palavra belíssima de Maria Penefrina, falando que, além de ela fazer a dança dela, ela tem que produzir o seu espetáculo. E aí ela se comporta como uma produtora executiva da própria ação artística que ela executa. No meu caso aqui, eu busco trabalhar com todas as linguagens artísticas, pensando sempre na lei, buscando o que é que tem na lei, o que é que a lei nos corresponde a trabalhar para a cultura. E aí tem normativa do Ministério da Cultura, tem editais do Mercenato, que até foi prorrogado atualmente. Temos editais de cultura, o Plano Nacional de Cultura, temos a própria Constituição, que nos dá direito a realizar ações culturais. Tudo isso vai se embasar em uma ação que a gente tem que trabalhar como setor público. Dentro do setor público, ele tem, digamos, obrigação de apoiar a cultura por ser um fator de desenvolvimento social, humano e econômico no Brasil e no mundo todo. Então, para isso, a gente tem que ser unido, tem que ter uma empresa, tem que ter uma MEI, tem que ter uma urbanização, tem que ter uma associação, uma fundação. Todos esses entes podem submeter projetos ao governo, aos governos, município, estado e governo federal, sabendo que isso é uma gatela de documentos que a gente tem que tratar muito bem. Quando a gente entra dentro do mercado cultural, a gente sabe que é um prazer muito grande trabalhar com a arte por vários fatores, mas, quando você vai executar um projeto, ele se torna um projeto como qualquer outro. Claro que tem as mutâncias de um projeto cultural, mas ele se comporta em você saber administrar muito bem sua parte executiva. E também entender um pouco de marketing das empresas, porque é ela que vai nos apresentar, nos apoiar em diversas vezes, patrocinando, via lei de incentivo, o Capital Direto. Só depois de todo esse ciclo é que a gente consegue ter os recursos necessários a desenvolver a arte que a gente pretende fazer. Com esse estudo todo que vim desenvolvendo, um dos projetos mais antigos é o Festival Noia, que começou em 2002, e atualmente ele é um projeto muito sólido dentro da área audiovisual e também musical e fotográfica para estudantes universitários, tanto aqui no Ceará como em todo o Brasil, que anualmente a gente realiza aqui em Fortaleza com mostra de vídeos, bandas e fotografias feitas por universitários. no apoio de várias empresas, como a Enel, o Grupo Povo e o Governo do Estado, que nos apoia muito via mercenato estadual. A Prefeitura de Fortaleza, por várias vezes, nos apoiou também via editais. Aqui algumas imagens dessa edição, que aconteceu em 2020, e aí foi muito diferente para a gente, porque a gente se deparou com a pandemia e teve que fazer um evento que sempre foi feito presencialmente, fazer ele online. Foi um desafio grande, mas muito prazeroso, porque na arte, eu estou aqui na arte, acho que por causa disso, tudo é uma coisa nova. Todo ano um festival é uma ação diferente, uma ação a ser construída, e aí isso dá muito mais vontade de fazer, porque vai mudando, não é aquela mesma constância, o meio de algum mercado, como fossem outros mercados econômicos que existem. E aí, por isso, é um prazer enorme trabalhar com cultura. E, para isso, a gente tem que ir atrás da mídia, colocar assessoria de imprensa, social mídia, para poder ter a apresentação do nosso trabalho junto à sociedade. E é muito importante e valioso, tanto para o projeto como para quem apoia esses projetos. Trabalhamos também com vários projetos. Aqui foi um documentário gravado também no ano passado, que está na fase de edição final, e vamos exibir na TVE da Bahia. Esse projeto surgiu a partir da Semana de Artes que fizemos lá na Bahia, que é uma semana de arte que veio de um primeiro projeto que eu desenvolvi em 2004, no José Walter, um bairro de periferia daqui de Fortaleza, que nasci nesse bairro, vivo até hoje, compartilho muito as ideias do bairro, e essa Semana de Arte foi até para Salvador para poder ser realizada. É uma união de todos os artistas locais para se apresentar aos seus públicos. E aí, na empresa, a gente trabalha com todo tipo de manifestação artística, mais projetos que são direcionados a editais públicos e privados que acontecem no Brasil, como este que o Marcos Lessa ganhou na Caixa Econômica gravando o seu DVD. E entrei nesse mercado, nem tinha muito, digamos, para dar aula, mas o mercado, quando você consegue ter muito mais informações desse mercado, você consegue distribuir essa informação a todo mundo. E foi a partir daí que criamos o MBA em Gestão Cultural e vários cursos de cultura para poder multiplicar a informação que nós recebemos em nossas capacitações no Brasil afora. Aqui, alguns contatos que temos da Propono, é uma empresa que está sediada hoje em dia em um bairro no Benfica, do lado do Shopping Benfica, e é uma ação que a gente vem desenvolvendo projetos, viabilizando projetos, fazendo com que, até uma palavra que eu falei para o meu irmão no começo da minha carreira na área cultural, que a gente queria oxigenar a cultura cearense. Não é para tanto, mas sim, a gente contribui, participa, e estamos dentro desse processo de oxigenação da cultura cearense em prol de todos nós, em prol de todo o mercado que a gente participa. E aí hoje, pessoal, já tratando de empreendedorismo, eu queria compartilhar com vocês um sentimento de pertença mesmo do mercado empreendedor. O mercado empreendedor, aqui no Brasil, é um dos mais importantes. A gente está em sétimo lugar no ranking internacional de empreendedorismo. Esse sétimo lugar é importante porque a gente é muito empreendedor, a gente desenvolve muito, só que tem uma diferença entre empreendedor por necessidade, que a maioria da gente é empreendedor por necessidade, muitas vezes. Ah, eu estou precisando de dinheiro, perdi meu emprego, vou ter que montar um negócio, vou vender na feira, vou fazer alguma coisa para poder me sustentar. A maioria dos empreendedores no Brasil ainda é por necessidade. poucos ainda são para empreendedorismo por oportunidade. A oportunidade é o exemplo vivo que eu estou aqui. Eu, em 2000, 2001, comecei a visualizar o mercado cultural e comecei a analisar os dados econômicos desse mercado. Ele, em 2000, ainda era muito primário, mas quando foi em 2003, 2004, começou a ter uma reformulação da cultura no Brasil como um todo. E aí surgiu o Plano Nacional de Cultura. E aqui em Fortaleza tivemos várias atividades, como o Seminário Cultura 21, que foi promovido pela Secretaria da Cultura na época, do Governo do Estado, a doutora Cláudia Leitão, que vai nos homenagear com sua fala amanhã, neste seminário, construindo uma ideia melhor sobre economia criativa. Mas foi a partir dessa oportunidade que a Cláudia Leitão colocou vários especialistas de cultura aqui no Ceará, que eu, como economista, fiquei analisando os números e vi que eu tinha uma oportunidade de trabalhar no mercado cultural. Então, parti para mais conhecimento, como até hoje faço capacitações, para desenvolver nesse mercado cultural. Agora, empreendedorismo é um comportamento. Todos nós podemos ser empreendedor. Eu, na minha época, estava trabalhando na empresa Credicard. A filial fechou aqui no Ceará. Quando fechou, veio a KPMG, que é uma empresa de consultoria, e nos apresentou linhas de acesso ao mercado de trabalho. E a pessoa, a consultora, falou, olha, tem também o empreendedorismo. Se composta como empreendedor. E foi a partir daí, desse ano, foi em 1998, que eu comecei a ser empreendedor. Então, é o comportamento que a gente tem que se colocar, independente se a gente é empresário, se a gente é trabalhador, se a gente é artista, técnico, promotor, algum tipo de atividade, todas elas têm o empreendedorismo. E a gente começa bem de cedo. Bem de cedo, observando muito bem o ambiente que você está trabalhando, o ambiente, no caso, nosso cultural, observando tudo o que acontece nesse mercado cultural, visitando os centros culturais, teatros, museus, ver listagens, exposições, filmes, compartilhando ideias, compartilhando o pensamento com grupos de artistas e profissionais da cultura que estabelecemos aqui. Então, aqui em Fortaleza, a gente é privilegiado por ter Vila das Artes, Porto Irassema, Dragão do Mar, Belquió, Teatro José de Alencar, todos eles fomentam a cultura dentro do nosso município. E o importante é concretizar seus sonhos. A gente, desde pequeno, fica imaginando em criar o nosso próprio castelo. E, se você planejar realmente, você consegue executar a ação que você almeja, sendo um critério muito grande para poder utilizar de técnicas vantajosas que você construiu em seu castelo. Agora tem que estudar, porque, se a gente não estudar realmente, a gente não consegue ter a ideia. A gente nasce cru, como dizem, a gente está bem jovem ali estudando, mas tudo, meus amigos, que a gente estuda vai para o cérebro. E a gente só consegue desenvolver uma atividade dentro do nosso mercado quando o nosso cérebro está treinado a fazer aquela atividade. Então, quanto mais estudo, mais conhecimento, quanto mais você conhecer das leis, das normativas, dos planos de cultura, das ações, dos editais, de como fazer um projeto, isso tudo vai lhe basear e vai deixar apto a trabalhar no mercado cultural ou em qualquer outro mercado. Agora, como a gente é um ser humano, vive e precisa se alimentar bem. A gente precisa ter o nosso corpo tranquilo, como saudável, para poder executar a ação. É muito difícil, como a gente faz o Noia, por exemplo, são cinco dias corridos de um festival, de manhã e de tarde e de noite, tendo atividades. Então, a gente tem que estar com o corpo firme para realizar as ações culturais. E sabendo que o comportamento de empreendedor está em todas as funções. A gente que trabalha muito com cinema vê que, desde o boy de sete, ao produtor executivo, ao diretor, ao artista que está no filme, todos eles são empreendedores. Por quê? Porque eles querem o melhor para aquela atividade. Você desenvolveu o melhor para aquele projeto que é feito muitas vezes em conjunto. E temos que dominar as tecnologias. Nada contra quem não gosta de utilizar, mas hoje em dia é obrigatório. Ainda mais na situação atual que encontramos, todas as atividades vão para dentro de um sistema eletrônico. Então, por exemplo, essa live aqui está sendo feita porque anteriormente faríamos dentro do auditório, do Dragão do Mar, apresentando para vários jovens, dentro do teatro aqui de Fortaleza. Mas não, estamos todos na internet e aí precisamos utilizar muito bem essas ferramentas para transmitir, transmitir o nosso conhecimento, a nossa arte, o nosso projeto cultural. E vamos cooperar, porque aqui no mercado sempre tem, o que eu vejo muito na cultura é a cooperação entre os artistas, é a cooperação entre os grupos que estão desenvolvendo alguma atividade cultural com foco no produto de excelência, de realizar um produto de excelência. Então, eu vejo muito aqui eu cooperando dentro dos projetos que eu trabalho. Eu vejo ali um cabo de fio que está solto no chão, eu mesmo, como diretor executivo do festival, eu vou lá e pago uma fita crepe. Se uma pessoa está com fome ali, que está precisando de um lanche, um trabalhador, eu viabilizo o que for necessário para que o projeto aconteça. E aí, parceria, parceria, união, força, todo mundo junto, trabalhando. Mesmo quando você é um artista plástico, mas você tem a parceria do cara que te vendeu a tinta, a tela, que está junto com você produzindo aquela sua obra, o seu livro, o seu disco, produzindo o seu filme. Então, tudo isso são parcerias e o mercado cultural só sobrevive porque temos uma parceria muito grande entre os governos, entre as empresas e entre os fazedores de cultura, que são os artistas e os produtores. E aí, identificar que todo mundo aqui é único. Pode ser que o exemplo que eu esteja dando meu, não se caiba a outra pessoa, mas cada um vai ter que descobrir o que é que você tem de melhor. Porque quando a gente entra num mercado cultural, quando eu entrei eu não sabia o que eu ia fazer. Estava lá precisando de alguém de uma ajuda, eu ajudava de uma maneira, escrevia um texto, ajeitava um cronograma, ia lá no meu carro, resolvia alguma coisa, fazia uma produção. Hoje em dia, eu sei muito bem o que é o meu dom. Eu sei que eu consigo pegar e viabilizar qualquer projeto. Eu consigo ver o que é que o artista, o produtor quer fazer e aí coloco ele dentro de uma estrutura que ele consiga viabilizar a sua ideia. Mas tem outra pessoa, não, ela é mais especializada ali na comunicação, ele é mais especializado no som, outro é na luz, outro é na parte de pintura. Então, temos espaço para todo mundo, temos espaço para todos os criativos que queiram desenvolver uma atividade dentro do mercado cultural. E partindo do pressuposto que a gente trabalha em conjunto, o network dentro da cultura é o mais completo, porque aqui dentro são pessoas fechadas dentro do seu grupo, do seu núcleo, e para poder você acessar a única pessoa que está em outra ponta da sua cadeia produtiva, da sua cadeia de contatos, você tem que falar às vezes com o secretário, para o secretário falar com o governador para falar com quem para poder lhe apoiar dentro do projeto. Ou você, ah, cara, estou precisando videomaping dentro do meu projeto, eu sei que o Paulo colocou videomaping dentro do Noia, e aí a pessoa fala comigo e eu indico o Vitor Brilo que é o cara que fez o videomaping. Dentro desse mercado a gente tem que conhecer todo mundo, negociar com todo mundo e ser passível com todo mundo. Por quê? O respeito aqui tem que ser grande, ainda mais no mercado deste, que a gente agrega loucos e outros seres. Aqui são pessoas de várias vertentes, mas todos nós que estamos no mercado cultural somos diferenciados, fazendo parte de um máximo 10% da população que consegue saber que cultura é fator de desenvolvimento, cultura é necessário e que produz cultura. Então, a gente da cultura está dentro do meio diverso, que temos pessoas de todos os gêneros, de todas as ratas, de todos os credos, de todos os pensamentos, mas que para fazer o projeto cultural estamos todo mundo junto. e aí depende de você ser X ou Y, todo mundo está sendo no mesmo caminho. E aí fortalecer nossa família. Nossa família é a família da cultura, é a sua família dentro de casa, é o grupo de trabalho que você realiza um projeto. Família são pessoas que estão próximas a você, que querem que você desenvolva a sua atividade e aí valorizem a família que vocês têm ainda mais nessa época que a gente precisa estar junto para poder todos nós superarmos uma grande pandemia que imprescindivamente aconteceu, até já aconteceu em outras épocas, mas agora é o momento mais adequado de a gente retomar a fortalecer as nossas famílias. Outra dica que eu dou aqui de empreendedorismo é o controle financeiro. Nada pior do que você executar um projeto e não ter um controle financeiro para apresentar um relatório financeiro à prestação de contas pedida pelo governo. Quando a gente faz um projeto eu preciso ter um controle de notas fiscais, documentos, isso às vezes para a gente que é da arte acho que é um saco fazer isso, mas é necessário. Como eu disse anteriormente, você entra em um mercado profissional que ele é do mesmo jeito como os outros mercados que também são obrigados a ter contabilidade, advogado, administrador para poder organizar as ações que você realiza. E pensando aqui em dinheiro propriamente dito, tem essa moeda aqui norte-americana que traduzindo é em Deus nós confiamos, mas confiamos em Deus e não confiamos em ninguém mais. Tem esse preconceito lá nos Estados Unidos, mas a gente aqui muito aqui no Brasil tem um próprio receio da moeda, do dinheiro. Até mesmo os grupos artísticos, alguns exemplos de saraus que tem aqui em Fortaleza mesmo, nem querem dinheiro público porque não querem se contagiar como recurso. Mas aí eu digo para vocês, controlar o recurso é muito importante. E dinheiro não é um dinheiro, não é uma coisa maléfica, é uma coisa benéfica para executar as ações que precisamos. Só que ele precisa ser controlado e ser ajustado de acordo com o que o projeto está pedindo. Muitas vezes já vi artistas amigos meus que recebiam o dinheiro de um projeto e gastavam com outra coisa. E aí não pode, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio e usar esse dinheiro como mérito pelo bom trabalho que a gente realiza. Se a gente realiza um trabalho de excelência, com amor, com paixão, com querer, dentro de um ambiente legal com todo mundo trabalhando junto, consequentemente, você vai ser remunerado. Mas que o trabalho aqui na cultura não foca o principal, não é o dinheiro. o foco principal é fazer com que aquela obra artística seja realizada. E, para tudo isso começar, a gente tem que dar largada, tem que pegar e caminhar. Ontem teve a Maria também, frisou muito, tem que começar, tem que ir lá, tem que procurar e descobrir o que é que você quer, o que é que você seja bom, se unir com outras pessoas, estudar, trabalhar no mercado, trabalhar com voluntários, se possível, em algumas ações, participar de todas as oficinas, lives como essa, gratuitas na internet, você tem que estar ali ligado e se aprimorando para poder concluir o seu projeto e construir um belo projeto. A largada é construir a sua ideia, fazer, digamos, o seu próprio plano de negócios na cultura. Elaborar um plano de negócios é complicado, mas você pode pegar um simplificado, pode pegar um canvas da vida e aí apresentar a sua ideia de como é que você vai trabalhar nesse mercado cultural. Percorrer essa estrada da sua própria vida, porque é longo. Faz 20 anos que eu estou no mercado cultural e até hoje eu ainda fico tentando aqui criar coisas novas, estudar, ver outras alternativas, mas a caminhada é longa e é constante, não para. Para parar, você vai trilhar outro tipo de mercado. Esse mercado, entrando no mercado cultural, ele é uma trilha constante até o fim das nossas vidas, na realidade. E eu acredito que todos nós que estamos aqui fazemos com o maior amor. agora refletir bem, refletir o que está fazendo, pensar muito bem antes de falar alguma coisa, pensar muito bem antes de enviar um projeto para análise, refletir, meditar um pouquinho, é bom fazer uma reflexão de você mesmo, sempre estar ciente que estamos todo mundo junto, mas todo mundo é um ente sozinho que precisa de um autocontrole para poder trabalhar com os outros. E invente aqui sua relatividade. o Einstein aqui conseguiu mostrar para a gente que tudo é possível, que tudo é possível a gente criar. Uma pessoa que desenvolvia várias atividades no seu meio, com pesquisas, com estudos, como é uma relatividade em nosso viver, na realidade. E se libertar aqui das correntes. Muita gente está presa em correntes e preconceitos e pré-estabelecidos na nossa infância, a gente está submerso dentro do nosso cérebro, mas hoje em dia no mercado cultural ninguém pode estar preso na sua caixinha, tem que se libertar daquela caixinha e aí entender a cabeça de todo mundo e compartilhar conhecimentos com todo mundo. Então fique à frente do seu tempo, corra mesmo porque o mercado é agressivo, todo mercado é, o da cultura não deixa de ser e a gente trabalhando feliz é o que importa. A maior felicidade do mundo é você estar para poder fazer um show e aí você realiza aquele show ali, faz um palco, quando finalizar aquele show, mesmo depois de tanto estresse, é uma felicidade em produzir, uma felicidade em fazer arte para a gente. E a gente vai se renovando. Tem um exemplo aqui da águia que quando ela passa de uma certa idade, ela mesma vai para uma gruta, aí tira suas penas, tira suas unhas, ela bate na pedra e quebra o seu bico, mas depois de uns três, quatro meses tudo se renova dentro dela e ela vai novamente. Então, não é porque você estava lá você é um artista de teatro e depois você foi para o audiovisual, mas depois você se identificou com as artes plásticas, você pode se ir reinventando dentro da arte, dentro do mercado cultural que você trabalha. E descobrindo aqui lugares novos, visitando teatros, exposições, como eu falei anteriormente, conhecendo o mercado cultural que hoje pela internet você consegue visualizar muito mais rápido tudo o que está acontecendo de cultura tanto aqui em Fortaleza como em todo o planeta. Evitar guerras, mesmo a gente falando que o mercado é a maior felicidade do mundo, o mercado cultural, mas tem muita briga, todo mundo faz se colocar para o seu mercado e quer disputar aquela fatia de recursos que tem dentro de um edital, dentro de um fundo. É uma competição também, às vezes, muito guerrida, muita guerra existe. Há exemplos que a gente tem no audiovisual, a gente até brinca aqui no Ceará que a gente tem o audiovisual, que é um com raiva do outro, querem tomar o filme do outro para poder ganhar aquele edital. Mas, depois de tudo, dessa disputa econômica, esse mercado é muito mais unido do que tem guerra, porque aí a gente fica buscando a paz, está ali todo mundo, a gente sabe quem é o produtor que está realizando o festival, realizando o filme, escrevendo o livro, então todos nós se encontramos nesse mesmo ambiente e estamos, independente do audiovisual, estamos dentro de um mesmo mercado que só cresce, não para de crescer até esses 20 anos que eu estou participando, ele não para. Agora, se eu não controlar muito bem o meu tempo, se eu não tiver um programa muito exato, se eu não organizar a minha vida dentro de uma agenda mensal, tendo minhas responsabilidades, pelo menos três responsabilidades, para poder executar por dia, sabendo que eu vou ter que cumprir aquela atividade, eu vou me perder dentro do mercado, eu não vou conseguir organizar muito bem as ações que vamos fazer. Então, eu aconselho também a todo mundo ter uma agenda digital, ter no seu celular um controle exato do cronograma de atividades que você desenvolve qualquer tipo de projeto. Então, vamos aqui surfar a onda da sua vida, e a onda é grande, perigosa, é complicada, mas é muito prazerosa, e a gente tem tudo para poder surfar essa onda e a cultura que não é uma onda que não para de crescer e ela só traz felicidade para quem está participando. É um desafio, sempre vou me enfrentar com desafios, tem ano que a gente, apesar desses 20 anos no Noia, teve anos que a gente não captou nada e aí teve que arrumar recursos com parceiros para poder executar o projeto, mas realizamos o projeto. Então, os desafios são enormes, como esse atualmente de fazer ações via internet, só que agora a gente tem que pensar de outra maneira, a gente tem que pensar como pegar e realizar esse desafio, porque nada é problema, tudo é um desafio a ser cumprido e ser realizado e sair mais inspirador para poder enfrentar outros desafios. Então, pratique esporte também, o corpo tem que estar saudável para poder aguentar toda essa barra que é executar as nossas ações, a saúde principalmente. Estamos aqui no sistema de pandemia da Covid-19, uma coisa que eu nunca imaginei acontecer de passar. Vi que em 1910 teve uma grande pandemia no mundo e morreram milhões de pessoas. Nessa pandemia, em 1930, teve a crise mundial econômica, por causa também dessa pandemia que parou todo o mercado e aí demorou ao mercado se recuperar e aí tivemos uma grande crise econômica. Então, nessa realidade que estamos agora, também vamos ter uma crise de saúde e uma crise econômica. E aí a cultura é fator determinante para poder ajudar os empreendimentos de modo geral a ampliar a criatividade de solucionar esse grande problema que gerou a pandemia. E aí a gente tem nossa obrigação de até ajudar o mercado econômico, mas muito mais o mercado social. A sociedade está abalada com isso. Então, a gente da cultura, da arte, tem a obrigação de desenvolver atividades que possam ajudar a população a viver tranquilo. E, por fim, que a gente seja um campeão. Aqui eu trouxe um exemplo dos jovens do Garota Capital, que é uma banda universitária daqui de Fortaleza que ganharam o troféu do Noia. Então, digamos, essa banda galgou, juntou esse grupo, ensaiou muito, ensaiou muito, se inscreveu em um festival, que foi o do Noia, participaram do festival, ensaiaram novamente, fizeram um ótimo espetáculo, criaram suas letras e aí, no final do evento, eles foram contemplados com o troféu. Isso é o que a gente almeja. Quando a gente faz um filme, um projeto, uma banda, uma música, a gente quer ser reconhecido. Então, esse mercado, o mercado de cinema, o mercado de artes plásticas, de música, de literatura, de artes, de todas as linguagens culturais, ele é um mercado propício a gente ter sucesso econômico e sucesso artístico e pessoal da obra que a gente realiza. É isso que eu tenho para contribuir com vocês, para poder vocês pensarem muito bem no momento de empreender. E agora, a gente vai ter a fala da Virna Paes, que vai apresentar para vocês como realmente você deve pegar todas as ideias culturais, artísticas que surgirem dentro da sua cabeça ou no grupo que você participa, para poder você escrever um projeto e esse projeto ser ramificado para qualquer tipo de editais, um dos leis que acontecem no Brasil. Posteriormente, quando a Virna dá a sua brilhante composição de como você deve expressar a sua ideia, a gente vem com a Monique Souza, que é uma pessoa que consegue muito bem executar ações culturais, que ela consegue muito bem visualizar o que é que tem dentro daquele projeto e onde aquele projeto se adequa. Se ele se adequa mais ao edital das artes ou edital de cinema e vídeo ou mecenas ou lei Rouanet ou mais, ou como você deve viabilizar mesmo na captação desse projeto e na própria execução desse projeto. Então, hoje, pessoal, é um workshop para poder você pensar um pouco de como se engajar mais ainda no mercado cultural e apresentar algumas técnicas que utilizamos que são vantajosas para os projetos que aqui desenvolvemos. Oi, gente, eu sou o Virna Paz, sou jornalista e produtora e estou aqui para falar para vocês sobre elaboração de projetos. Começo dizendo da minha alegria estar nos jovens da economia criativa, que são jovens no nosso mercado. Acho fundamental a presença de vocês e fico muito feliz na existência de um evento como esse proposto pela Propono para que a gente possa conversar, estreitar os nossos laços, a gente também possa conhecer vocês, já me coloco à disposição para conversar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Virna Paz e também pelas redes sociais da Propono que eu acompanho. Faço muitos trabalhos em parceria com o Propono assumindo esse lugar de redatora dos projetos. Produtora também, mas muito redatora dos projetos. Então, espero que eu contribua com vocês aqui um pouco com a minha experiência, com o que eu tenho para falar. o que é a elaboração de um projeto, o que é essa parte textual, por onde é que ela começa. Tem duas formas de a gente lidar com os nossos projetos. A primeira delas é escrever esse projeto, independente dos editais, independente de ter inscrição aberta ou de não ter, a gente elabora o nosso projeto, a ideia que está na nossa cabeça está no nosso coração, está ali diluída em várias conversas que a gente tem com os amigos ou com os parceiros. Aí a gente vai, chega naquele momento que a gente precisa transcrever tudo isso para o papel e aí a gente elabora esse projeto, independente da gente estar focado em escrevê-lo ali especificamente no edital. Isso é uma forma de fazer e a outra forma que é muito mais habitual que é, inclusive, a forma que eu trabalho muito, é aquela de surgir um edital, ali a gente tem um mês ou dois meses para escrever, enfim, um prazo qualquer que a gente tenha para escrever um projeto, aí a gente senta, aí começa a elaborar ali, tem uma ideia na cabeça, já tem, ou já fez uma edição daquele projeto, aí a gente corre lá, escreve tudo e aí escreve, já escreve o texto do projeto no formato proposto para aquele edital específico e aí faz a inscrição, né, do nosso projeto. São duas formas de fazer, a primeira é uma forma muito legal que eu tenho me disposto mais a fazer, que aí a gente consegue normalmente elaborar com um pouco mais de calma os nossos projetos, né, porque prazo de edital e enfim, né, acaba que a gente deixa um pouco às vezes para a última hora, acaba nos colocando sempre na elaboração de projetos no sentido de urgência, a gente tem que escrever logo, tem que correr logo, tem que mandar logo, né, isso é legal, isso também mexe com o lado nosso, nos capacita um pouco também para essa agilidade que é importante na elaboração dos projetos, mas é bom também a gente ir por esse outro caminho de ter um tempo, de criar uma intimidade com o nosso projeto, de escrever, de mostrar para alguém, aí acrescenta uma informação, tira uma informação, passa-se uns dias, você volta para aquele texto e aí a visão já é outra, você já consegue fazer algumas alterações que favoreçam o teu projeto, então são duas formas de fazer, nenhuma certa, nenhuma errada, mas é bom a gente exercitar as duas, a nossa capacidade da agilidade em escrever um projeto especificamente para um edital e também a nossa capacidade de escrever um projeto que a gente tem ou vários projetos que a gente tem vontade de colocar em prática, né, e aí isso inclusive nos ajuda a ter uma visão um pouco mais global de escolhas, né, esse aqui eu vou escrever em tal edital, esse aqui vai para outro edital, esse aqui eu vou tentar uma forma de realizar com dinheiro ou sem dinheiro, através de parcerias, enfim, eu acho que como gestores também dos nossos próprios projetos, essa primeira alternativa é uma alternativa muito valiosa, que eu acho que a gente também tem que aprender e se acostumar a fazer. E aí, assim, né, falando dessa, dessa, dessa segunda opção de escrever para os editais, o primeiro caminho é você conhecer aquele edital, é, que, as orientações que constam no texto daquele edital, para que você consiga escrever o que você tem que escrever no teu projeto adequado àquele que eles estão solicitando, né, eu sei que ler texto edital não é a melhor coisa do mundo, normalmente são textos que são longos ou que são muito detalhados, tem uma parte de burocracias que eles citam ali, que às vezes, enfim, torna o texto um pouco maçante, mas é importante, gente, aquele conjunto de orientações determina muito o que eu vou colocar no meu projeto, né, o que eles estão querendo, o que é importante para eles, normalmente um texto de edital, ele diz ali o que ele quer, né, ele pontua relevância, singularidade, criatividade, então, são elementos importantes que te ajudam na hora de você criar um texto, então, feita essa primeira etapa, que é uma leitura cuidadosa do texto do edital, você abre o papel ali, abre a tela do computador e começa o teu trabalho, né, e aí é uma parte que normalmente assusta um pouco as pessoas, porque quem não tem tanto hábito de escrever, ou quem está começando, às vezes se assusta um pouco com o que está colocado ali, né, o que é uma justificativa, como a gente ouve isso nos cursos, né, quem já fez curso de elaboração de projeto, a gente vê muito essa inquietação nas pessoas de tentar entender o que é cada pedacinho ali, cada coisa que eles pedem, né, aí é a apresentação, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, público-alvo, então, são normalmente coisas que se repetem nos editais com alguma variação, um edital que não tem apresentação, pede só um objeto, né, objeto é quando você escreve ali com o mínimo de palavras que dê em conta do que é o teu projeto, né, é uma apresentação resumida, é, e aí isso varia, né, tem edital que pede meta, que pede resultado esperado, que pede meios de verificação, então, varia um pouco, mas, assim, a essência do projeto tu vai conseguir colocar no objeto, apresentação, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos, eu acho que se tu consegue elaborar o teu projeto nessa linha, seguindo, é, esse, essas etapas, tu já tem muito ali a respeito do teu projeto colocado em texto, né, e aí, é, o objeto, como eu disse, é uma apresentação resumida do que tu quer fazer, de que forma tu quer fazer, em que data, em que local, é, destinado aqui público, assim, tu pega o teu projeto todo e tu resume, é um pequeno resumo, né, que vai ajudar aí no processo de seleção das pessoas que vão ler dezenas, centenas de projetos, então, como mais tu conseguir colocar de informação, informação válida, informação preciosa aí nesse objeto, mais tu facilita o trabalho de quem vai te avaliar, e isso é bom, né, mas a pessoa vai, vai, vai ler, vai saber sobre o que tu tá dizendo, né, não vai precisar, ah, meu Deus, mas não entendi, deixa eu descer aqui, ver se eu consigo achar o que essa pessoa tá querendo dizer, nem sempre o parecerista, o avaliador, vai ter esse tempo e essa disposição de fazer isso, né, então, é melhor que a gente facilite o trabalho deles, e aí, eu falo também com uma pessoa que já esteve do outro lado, já fui parecerista, já fui avaliador, de projetos, e sei o quanto é difícil você ser justo e ser ético e conseguir avaliar às vezes dezenas de projetos, muitos projetos mesmo, num tempo que normalmente também não é tão grande, então, como mais o nosso texto for qualificado, for direto e objetivo, mais a gente tá fazendo, né, tá facilitando o trabalho dessas pessoas que estão nos avaliando, o que não significa também que a gente deva negligenciar informações e não ser cuidadoso com isso que a gente tá escrevendo, né, então, o objeto é normalmente isso, assim, a parte mínima ali de conteúdo, conteúdo significativo e relevante pra pessoa que vai, ou pras pessoas que vão avaliar o teu projeto. Nem sempre o objeto, ele é pedido, como eu disse, depende, varia muito na digital, mas, por exemplo, esse agora do mais cenas, para usar um exemplo, que tá com inscrições abertas, foram prorrogadas até agora, o final do mês, ele pede, né, que você fale sucintamente ali do que é o teu projeto nesse espaço destinado ao objeto. apresentação do projeto é a mesma coisa, só que aí você pode, vai ter espaço, vai ter um tempinho ali pra desenvolver um pouco mais, aí você vai colocar mais informações, né, onde é que teu projeto vai acontecer, como é que ele se relaciona com esse território onde ele vai acontecer, pra que pessoas, né, que recursos de acessibilidade vão estar colocados no teu projeto, e aí eu vou abrir, eu queria falar sobre acessibilidade, mas eu vou aproveitar e já vou falar agora sobre acessibilidade, a partir das minhas vivências, né, mais recentes com essa questão, normalmente a gente negligencia um pouco essa parte da acessibilidade, né, e a gente vai pra aquelas mesmas coisas, né, vou colocar ali um intérprete de Libras em algum momento, numa live que eu vou fazer, ou no cerimonial aqui do meu evento, né, e aí a gente vai escapando e achando que tá, né, fazendo projetos acessíveis, sabe, às vezes sendo um pouco preguiçoso e pensar o que é esse requisito de acessibilidade, né, e aí eu tenho feito um trabalho, assim, e é muito pessoal de mim, de ser mais criteriosa e mais cuidadosa nesse momento, né, de repente se eu tiver a oportunidade de conversar com pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja visual, seja uma deficiência auditiva, uma deficiência motor, intelectual, enfim, que eu possa conversar um pouco com essas pessoas ou pesquisar ou assistir uma live, já tem muita coisa disponibilizada a esse respeito, pra eu tentar trazer acessibilidade pra essência do meu projeto de fato, né, sem fazer essa coisa, como eu disse, preguiçosa, ou enfim, sempre a mesma coisa e achar que eu estou garantindo acessibilidade ou achar que eu estou entregando um produto cultural acessível, né, eu acho que já passou do tempo da gente levar isso mais a sério e realmente construir projetos culturais e obras culturais que, né, sejam acessíveis às pessoas, né, as pessoas que enxergam, as pessoas que têm baixa visão, as pessoas que são cegas, enfim, estou usando o exemplo delas, mas como eu falei, existem várias deficiências e é importante que a gente aprenda sobre isso, né, eu vivi recentemente uma questão um pouco difícil com o projeto que eu elaborei o texto, né, e aí ganhei um recurso pra fazer e aí acabei tratando a acessibilidade como um fornecedor que eu ia lá pra frente chamar, né, pro meu projeto e ele ia ali incluir algum recurso de acessibilidade que eu tinha me comprometido no texto do projeto e aí, assim, eu tenho aprendido bastante o quanto isso é equivocado e o quanto isso é desonesto com as pessoas que precisam de acessibilidade. Então, vamos, né, nós que escrevemos somos redatores de projetos, vamos dar uma atenção especial a isso, vamos aprender, vamos sair desse lugar assim de que a gente precisa, né, sair um pouco dessa acomodação de fazer sempre o mesmo pra gente conseguir de fato realizar coisas acessíveis, projetos acessíveis, né, e de preferência chamando essas pessoas já existem várias pessoas aí que são construtoras desse assunto ou que vivenciam isso na sua prática, na sua realidade de vida pra que elas possam estar com a gente contribuindo, né, na elaboração desse projeto. Fechei, então, a questão acessibilidade achei importante trazer isso pra vocês aqui nessa minha fala. Então, na apresentação do projeto, voltando aí pra esse esquemáticozinho que normalmente a gente segue quando tá criando um projeto, apresentação aí então é esse lugar pra tu falar mais sobre o teu projeto, pra tu desenvolver melhor a tua ideia, né, nessa lógica mesmo de apresentar. A pessoa não conhece o meu projeto, né, a pessoa que tá lendo, pode ser que ela seja de um universo muito diverso do meu, então ela precisa entender aquilo que eu quero fazer, né, quantas pessoas vão estar envolvidas, um pouquinho mais ou menos com a minha metodologia do que eu quero desenvolver, vou fazer um percurso formativo com tantas oficinas de tal linguagem destinado a esse público, com esses recursos de acessibilidade, que vai culminar com a ação, que vai ser um grande encontro e tal, tal. Tô aqui criando na hora pra vocês entenderem que ali a gente tem que entender, né, de onde parte o meu projeto e onde é que ele vai chegar quando ele estiver realizado. Essa é a apresentação. A justificativa é o momento em que a gente vai trazer elementos pra embasar o nosso projeto, né, pra justificar porque que ele é um projeto importante, porque que eu estou querendo receber um recurso público, ou público privado ou privado pra realizá-lo, né, então você vai justificar, você vai trazer elementos, porque que ele vai acontecer naquele território, ele é um projeto destinado a pessoas da periferia, por exemplo, da periferia tal, que é um território assim, que vivencia essas questões, essas vulnerabilidades, então todas essas são coisas importantes que vão engrossando ali, vão dando um suporte um pouco mais, quero usar a palavra teórico, mas não quero que a gente entenda que tem que ser um textão, uma coisa acadêmica, uma coisa muito rebuscada, não precisa, né, gente, em momento nenhum desse texto, a gente precisa achar que precisa ficar criando, inventando a roda, ou precisa ficar sendo muito técnico pra agradar as pessoas que vão ler isso, né, pra que você estabeleça uma capacidade de concorrência com os projetos que estão ali contigo, concorrendo aqueles espaços, né, não, pelo contrário, objetividade, nitidez, né, no que você tá querendo falar, pensar que o outro não conhece o teu projeto, que o projeto tá na tua cabeça, né, não necessariamente a pessoa tem o mesmo repertório de informações que você, ou conhece os teus desejos, ou conhece os teus sonhos, né, que você tá querendo realizar com aquele projeto, então, esse AT é um texto mesmo direto e objetivo e a justificativa é isso, né, porque que eu quero trabalhar essa linguagem, dessa forma, então, você vai respondendo essas perguntas ali ao escrever um texto, sempre, como eu disse, focando muito nessa objetividade, então, fechamos o justificativo, eu fiz um, um, um textinho ali que justifica, que, que, que deixa mais nítido pras pessoas que estão lendo, porque, de eu ter feito a escolha da linguagem, do território, do público-alvo, do recurso de acessibilidade, tais e tais, enfim, é o momento de você, né, deixar as pessoas entenderem porque que tu fez essas escolhas. E aí, a gente chega, então, no objetivo geral do projeto, o objetivo geral, tu vai também falar ali muito diretamente o que que tu vai realizar, né, ele se assemelha com o objeto, né, que foi a primeira, o primeiro item que eu falei aqui, e aí tu vai dizer, eu quero realizar, é, pegando o exemplo das oficinas, né, um ciclo de oficinas, a linguagem de dança, é, focados na temática tal, é, destinados a esse público, que vão acontecer de tanto a tanto, é, em três municípios aqui do estado do Ceará, né, digamos, e, e que vai resultar nisso, nisso e nisso, né, num grande festival que a gente vai realizar em tal lugar, no dia tal, pronto. Não precisa também falar muito, isso a gente consegue fazer em três, no máximo em quatro linhas, pra que a pessoa conheça o porquê, qual é o nosso objetivo geral em realizar aquele projeto. E aí, deixa eu ver quanto tempo eu já tenho minha conversa, pra eu não me estender muito, e aí você parte pros objetivos específicos, né, os objetivos específicos, então tu vai pros detalhes, né, pros detalhezinhos. Então eu quero, digamos que eu vou realizar um evento que vai acontecer numa cidade, na cidade de Ibiapina, lá na Serra da Ibiapaba, e aí um dos seus objetivos específicos, né, o objetivo geral é realizar esse evento. O objetivo específico é descentralizar um pouco as ações culturais que tem uma tendência a se realizar na capital. Então eu quero agora realizar, descentralizar isso, interiorizar as ações culturais e realizar essa ação lá em Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, por exemplo, né, ou em alguns municípios de determinada região. Eu quero incentivar o turismo cultural pra essas regiões, pra que visitantes se interessem em ir lá também, conhecer a cidade, deixar dinheiro lá, né, porque aí você vai movimentar essa cadeia produtiva do turismo local, eu quero gerar renda para artistas e trabalhadores da cultura. São todos objetivos que não são teu objetivo geral, né, o objetivo geral é a realização do teu projeto em si, mas que vão acabar acontecendo a partir do projeto que tu tá propondo, né, falei aqui alguns exemplos, mas a gente pode falar de vários outros, né, o que que tu consegue também alcançar ao realizar o teu projeto, são objetivos específicos. Espero que eu esteja conseguindo aí dar conta do que é essa elaboração. Acho muito importante, gente, que além da gente ter o hábito de escrever os nossos projetos, que a gente também leia os projetos das outras pessoas, né, eu acho que as duas coisas combinadas, a leitura de projetos e a escrita de projetos vai nos capacitando mais e mais, vai nos deixando mais e mais à vontade, né, vai qualificando mais e mais o nosso texto, né, dos nossos projetos. Então é muito fácil achar na internet, você entra em qualquer sistema, se você entrar no sistema da, do Ministério da Cultura, né, do Ministério do Turismo atualmente, enfim, você consegue achar vários projetos inscritos lá, em portais de transparência, enfim, se você jogar na internet modelos de projetos culturais, você vai achar, você vai ler vários projetos, projetos que já foram realizados, você pode pedir para os seus amigos também, para parceiros que você conheça, me manda uns projetos teus para eu ler, e aí à medida que você vai lendo projetos, assim, também você vai entendendo os caminhos e as escolhas, porque aqui eu estou fazendo uma forma de fazer, uma forma que a Virna faz, né, já tive muitos projetos projetos aprovados em diversos editais, já tive muitos projetos que não foram aprovados, isso também não é uma questão, é uma questão porque a gente quer realizar os nossos projetos, né, mas eu não posso, a partir de uma negativa que eu receba, de um projeto que eu escrevi, em um edital, de que o meu projeto não é bom, ou que eu não sou uma boa redatura de projetos, né, então a escolha de um projeto em um edital também passa muito por subjetividades desses pareceristas, dessas pessoas que estão analisando o teu projeto, né, então já tive muitos projetos aprovados e muitos projetos que não foram aprovados e está tudo bem, sigo como redatura e uma elaboradora de projetos, uma proponente de projetos, porque também escrevo os meus próprios projetos, né, eu escrevo muitos projetos por encomenda, de pessoas que me pedem, na proponente a gente faz muito isso, mas eu escrevo também os meus próprios projetos, projetos em parceria com outras pessoas, né, e da mesma forma já tive vários aprovados e vários que não foram aprovados, então à medida que isso vai acontecendo também a gente vai se entendendo como vai entender a nossa capacidade, vai reconhecendo os pontos em que a gente precisa melhorar, não é, para conseguir entregar bons projetos e nunca esquecer, gente, para finalizar essa minha fala, eu acho que uma coisa legal de falar é nunca esquecer que o que eu coloco aqui, o cuidado que eu tenho que ter com esse momento, né, da elaboração do projeto impactou diretamente na realização dele, né, que por mais que eu consiga fazer alterações, digamos que eu ganhe aí um edital e eu vá conseguir realizar o meu projeto, por mais que eu vá ter condições de fazer alguns ajustes, um ajuste aqui ou um ajuste acolá, é a essência do meu projeto, do projeto que vai ser realizado, ele começa nesse momento que eu estou diante da tela do computador para escrever ele, então, é, tenham cuidado, pesquisem, é, pratiquem a escrita, peçam ajuda, peçam que outras pessoas leiam, para saber se o que você colocou ali está nítido, né, para uma pessoa que não conhece o teu projeto, e acho que é isso, espero ter contribuído aqui nessa breve fala, tem muito mais para a gente falar, certamente, para a gente aprender sobre a elaboração, mas eu estou aqui à disposição, como eu disse, nas minhas redes sociais e também nas redes sociais da Propondo, e aqui também nesse espaço do seminário, né, do Seminário Jovens, da Economia Criativa, para a gente seguir conversando, tá, gente? Obrigada. Obrigada. Eu vou estar iniciando agora falando sobre um pouco dessa parte de execução, né, de projetos. Eu vou estar agora aqui apresentando para vocês um slide que eu preparei, tá? Eu sou Monique Souza, atualmente eu trabalho com consultorias através da Propondo e também outros parceiros, tem um pouco aqui do meu currículo ao lado, e a gente vai estar iniciando agora esse processo falando um pouco sobre o que acontece depois disso, né, você se identifica como um empreendedor da cultura, você se identifica como ali que você realmente quer seguir no mercado cultural, não só a arte como um hobby, como algo que você gosta, mas você quer se profissionalizar, e aí você começa a escrever o projeto, mas e aí, depois, aprovando, né, o que é que acontece, quais são os caminhos, ou não necessariamente você precisa fazer um projeto já pensando em um edital. Você pode ter um projeto nessa base que a Virna falou, pensando em quando tiver oportunidades de edital, você pode ir adequando, né, essas oportunidades ao seu projeto base, né, e aí eu inicio a minha fala perguntando sobre as questões de o que seria a produção cultural e o que é a gestão cultural, né, é muito importante a gente saber essa questão de produção cultural, gestão cultural, o produto e quem gere isso, né, porque a gente, quanto artista, tem uma relação afetiva, né, sobre arte, cultura, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre a questão afetiva e a questão também de saber como administrar isso como um negócio, né, saber quais são os produtos que vão gerar, eu sei que às vezes dói quando a gente vai falar de arte, né, como produto, parece que a gente está ali entrando numa lógica que não faz tanto sentido, né, para o artista, mas a gente tem que ver o que é o produto, né, sem perder a essência, né, a gente, quando eu falo adequar o projeto, não necessariamente eu vou mudar a essência do meu projeto, eu vou adequar a oportunidade, né, porque quando a gente meio que muda a essência, acaba que você pode adequar para trocentos editais, mas você vai perceber ali, o parecerista vai perceber que está uma coisa forçada, né, que está uma coisa que não tem a essência da arte. Então, a gente tem que ter esse cuidado de saber, né, a essência da arte e até quanto eu posso estar ampliando, modificando, às vezes reduzindo para poder adequar aquele edital sem perder a essência, né. Produção cultural seriam os produtos, né, festivais de música, peças de teatro, exposições, filmes, gravações de DVD, programas, exemplos que vocês estão vendo aqui na tela agora. Já a gestão cultural, ela seria a questão de quem está ali nesse controle, né, e a gente tem duas figuras que, inicialmente, no projeto, desde quando você vai iniciar o projeto base, tem que ser pensamentos fundamentais, é o pensamento do produtor e do gestor cultural, que muitas vezes é uma única pessoa, seja por não ter uma equipe, seja por até mesmo desconhecimento de que está fazendo essas duas funções, né. Mas o ideal é que a gente, tendo esse conhecimento hoje, ou que eu estou passando para vocês, ou em outros diálogos que vocês possam ter, vocês já teriam identificado essas funções de gestor e produtor, o ideal é a gente procurar parcerias, né, porque quando a gente consegue focar em determinado setor, segmento de ideias, e distribuir com outras pessoas que são tão quão interessantes, importantes, né, naquele sistema do seu projeto, você consegue identificar mais oportunidades e consegue, né, caminhar mais, participar de mais coisas no cenário da cultura, porque acaba que acontece muito que a gente se sobrecarrega, né, ou é produtor e gestor, e fica nessa questão de não consegue administrar e executar ao mesmo tempo, né, a gente sabe que isso é um cenário que seria ideal, mas a gente sabe também que tem muita gente que tem interesse de aprender e tem interesse também de estar fazendo parte, né, de projetos, então, você se identificando como gestor, que, por exemplo, o gestor aqui nessa tabela ao lado, que é uma tabela retirada do Alves da Sena, do Romulo Avelar, me autorizou estar utilizando aqui essa tabela, inclusive o Alves da Sena é um livro que é como se fosse uma bíblia, né, na verdade, do produtor e gestor cultural, vários cursos que eu já fiz, a grande maioria citou esse livro chamado Alves da Sena, do Romulo Avelar, obrigado, Romulo, também por ter cedido aqui essa tabela, onde ele fala o seguinte, o gestor, ele administra grupos, instituições culturais, tem ênfase, mas nessa gerenciamento, controla o orçamento, organiza relatórios, conduz os processos, né, já o produtor, apesar dele estar também nessa parte de administração de eventos e projetos culturais, tem ênfase no produto e trabalha na linha de frente, enquanto o gestor, ele fica na retorguarda, mas ambos têm que estar dialogando ali para poder fazer fluir as coisas e tudo mais, né, e aí eu deixo essa reflexão para vocês, e hoje em dia, o que seria mais confortável para vocês, gestor cultural, gestora cultural, produtor, produtora cultural, você tem outra pessoa que pode estar trabalhando nos seus projetos com você e pelo menos uma equipe mínima inicial antes de ter o recurso, ser dividido essas tarefas, né, entre gestor e produtor cultural, se sim, você consegue ter mais oportunidades, porque você vai conseguir ali se organizar para poder participar de mais editais, outras fontes de fomento, né, E aí um pouco também sobre as questões de como é que a gente vira artista, como é que vira produtor, nasce artista, nasce produtor, na verdade, ninguém sabe responder isso, né, só que em determinados momentos da vida a gente se identifica quanto artista, quanto produtor, quanto gestor, né, e existe o produtor e gestor por necessidade, ou o produtor e artistas nas horas vagas, né, e tem essas reflexões que é bem interessante a gente estar trazendo para a gente poder também saber em que momento a gente está ali, não, eu vou separar aquele momento para poder trabalhar quanto produtor do meu trabalho, eu vou separar aquele momento, não, eu não vou ver nada de produção e vou focar ali no meu processo criativo para ver um novo espetáculo, é importante, se não é possível você ter um produtor na sua equipe, você ter essa divisão, né, de não ficar focado só num a mais e o outro para não ficar essa questão de um acúmulo de funções e gerar aquele questionamento, né, quando se há esse acúmulo de funções e tem um impacto na criação artística, né, tem muitos artistas que sim, outros dizem que não, é uma questão mesmo de opinião, mas eu, Monique, acho que é super interessante você ter uma equipe ao seu lado para poder pensar projetos com você e se não for possível por algum motivo, né, você não encontrar alguém que faça, assim, o perfil do seu trabalho e tudo mais, você pelo menos ter essa consciência de que uma hora você é o artista que se produz, outra hora é o produtor que é artista e outra hora é o gestor, mas ter realmente essa organização de tarefas, né. Outra questão também é sobre a cadeia produtiva, né, a cadeia produtiva é ideal, a cadeia produtiva é ideal que você tem no mercado cultural, né, que é essa questão do artista que cria e atua, o gestor que viabiliza as ações de fomento, já o produtor ele realiza as ações em campo garantindo a execução que foi previamente planejada, né, em conjunto com o artista e o produtor, né, ao invés da eu-quipe, mas por que que é interessante a gente pensar nessa questão do produtor pensar com o artista, né, porque se o produtor imagina coisas, né, ah, eu vou imaginar, sei lá, um trabalho ali de três horas de oficina de contrapartida de um projeto e o artista não se sente confortável de fazer isso, lá na frente vai ter um problema, então sempre desde o começo o produtor tem que dialogar com o artista, né, eu trago aqui para vocês também um pouco dos editais que nós temos atualmente, né, depois que a gente pensou nesse projeto que a Birna falou e tudo mais, quais são as possibilidades que a gente tem a nível de mercado de fortaleza, né, a gente tem editais de apoio ao carnaval, blocos de rua, edital das artes que são de multilinguagens, né, então, então tem uma série de editais que acontecem anualmente que você já pode fazer um calendário, né, pensando, poxa, meu grupo, né, o meu grupo ele atua em que segmento cultural? Ele é um grupo de dança, é um grupo de música, né, então eu posso ver que se ele se encaixa no Ceará da Paixão e é voltado a espetáculos teatrais, é voltado a questão da Paixão de Cristo, Carnaval, se eu tenho um bloco de Carnaval ou uma banda que toca músicas carnavalescas, né, então eu tenho toda uma programação que eu posso me programar durante o ano todo, né, para poder estar vendo isso. Para além dessas questões dos editais SecultiFo e SecultiCR, né, a gente tem também os editais das próprias empresas criam seus próprios editais para poder financiar projetos através de leis incentivos, através de dedução fiscal, doação de impostos, né, a gente conhece a Lei Ruanet, tem também a Lei do Esporte, né, e aí muitas empresas como a Ambev, a Enel e algumas outras criam seu próprio edital para poder aceitar projetos sociais, culturais e esportivos e beneficiar aí também uma forma de estar conseguindo captar recursos, né, então vale a pena também estar pesquisando empresas que têm incentivado recentemente e como é que chega esse contato, né, se elas têm essa própria plataforma, né, esse edital aqui ele já aconteceu há um tempo atrás, né, mas nada impede que ano que vem, esse ano, ainda tenha, e aí como é que a gente tem acesso às informações? é ficando de olho, né, nos sites da própria empresa ou em sites também que divulgam, né, essas oportunidades, por exemplo, esse site aqui, Nexo, né, que eu achei essa tabelinha aqui também, ele fala sobre outras formas também de captação de recursos através de projetos culturais, sociais, esportivos, e ele fala da Lei Federal, que é a Rua Nê, né, fala também da Lei do Audiovisual, fala da Lei do Esporte e explica um pouco também, deixa o válido vocês pesquisarem sobre essas leis, que vocês vão ter um pouco de noção de como fazer projetos que se encaixem também, né, não necessariamente perdendo a essência, mas se eu tenho um espetáculo de teatro, né, e ele é o público infantil, será que eu não posso procurar ali também o fundo da infância e adolescência, né, sempre nessa perspectiva? Eu vou tentar exibir agora esse vídeo aí de vocês, acho que a chuva deu uma entrega, eu vou tentar exibir um vídeo, tá? Ok? Olá, meu nome é Cristiana Justino. Lembrando que aqui esse vídeo, né, é um material desse canal aqui que vocês vão estar vendo, da Cristiana Justino, pessoal do Rio de Janeiro, que a gente vai estar exibindo aqui, comentando um pouco da cronologia das políticas públicas, né, no Brasil. E esse é um conteúdo extra derivado da oficina intitulada Viabilização de Projetos Culturais e as Leis de Incentivo. A oficina foi contemplada pelo programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e vai ser disponibilizada em sua versão completa no dia 23 de agosto de 2020 aqui nesse canal. Para contextualizar o conteúdo dessa oficina, vou fazer uma rápida cronologia das políticas culturais no Brasil. Coloquei aqui alguns marcos. Mas Cris, antes de 1985 não teve nenhum marco? Teve, mas eles foram caracterizados por uma visão restrita e tecnocrática da cultura. Por exemplo, na Era Vargas, muitos museus públicos foram criados e consolidados, mas como resultado de políticas de caráter preservacionista, direcionadas somente ao patrimônio histórico. Em 1975, a ditadura militar, aliás, civil-militar, colocou em pauta pela primeira vez uma política nacional para a área cultural e dela resultou a criação de alguns órgãos estatais, como a Funarte. Mas, esse período acabou ficando marcado por uma visão protecionista do Estado sobre a cultura e também pela censura. Então, vamos falar dos marcos que estão aqui nesse slide. só em 1985 foi criado o Ministério da Cultura, o MINC, mas com estrutura deficitária, recursos escassos e poucos funcionários. Em cinco anos, teve cinco ministros. Não é 2020, é 1985, tá? Um ano depois, foi promulgada a Lei Sarney, primeira lei de incentivo fiscal à cultura do Brasil. Foi criada para ajudar a superar as dificuldades financeiras do MINC e tinha o objetivo de estimular a participação da iniciativa privada no financiamento à produção cultural. Porém, os processos tinham pouca fiscalização e isso deu margem à sonegação fiscal. Eis que, em 1991, é promulgada a Lei Federal de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet, que, além de ser um novo mecanismo de incentivo fiscal, substituindo a Lei Sarney, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, conhecido como PRONAC. Paralelamente, acontece o crescimento das iniciativas de políticas culturais nos âmbitos estaduais e municipais, por exemplo, a Lei Mendonça da cidade de São Paulo, feita antes mesmo da Rouanet, e a Lei Rubem Braga de Vitória. Em 1993, vem a Lei do Audiovisual, marco fundamental para a retomada do cinema brasileiro. Em 2003, começa a gestão do Gilberto Gil. E por que isso é um marco? Porque as políticas culturais passam a ser elaboradas e executadas a partir de um conceito de cultura em três dimensões, simbólica, cidadã e econômica. Um ano depois, é lançado Cultura Viva, um programa de promoção do acesso aos meios de produção, difusão e fruição cultural, direcionado a segmentos e grupos que tradicionalmente não acessavam recursos públicos. Nas palavras do Gil, o Cultura Viva era para ser um doim antropológico. Aliás, muito linda essa definição, depois dei uma agulgada para entenderem o que é doim e como ele se aplica ao conceito do programa. O Cultura Viva é constituído pelos pontos de cultura, agentes Cultura Viva, Cultura Digital, Escola Viva e os Griots, que são os mestres dos saberes. Em 2005, acontece a primeira Conferência Nacional de Cultura, que promoveu um amplo debate entre diversos segmentos sociais e culminou no desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura em 2010. Em 2006, foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, o famoso FSA. O objetivo do FSA é fomentar o desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual do Brasil. Daí, em 2010, veio o Plano Nacional de Cultura, que estabeleceu as metas do setor cultural pelos 10 anos seguintes. Exatamente agora, em 2020, o governo deve, ou pelo menos deveria, apresentar os resultados do Plano Nacional de Cultura e, por que não, formular um novo Plano Nacional de Cultura. Em 2011, vem a Lei das Teles, que dá corpo ao FSA e faz ele se tornar o principal fundo de investimento em audiovisual e um dos principais fundos públicos mais executados do país. Foi também o primeiro marco regulatório convergente para a comunicação audiovisual no Brasil. Em 2012, é instituído o Sistema Nacional Nacional de Cultura, que também foi consequência dos debates das Conferências Nacionais e o objetivo é desenvolver a gestão articulada entre Estado e sociedade, garantindo a nossa participação, nós enquanto sociedade, nos processos decisórios de modo permanente e institucionalizado. No mesmo ano, em 2012, é instituído o Vale Cultura. Em 2015, chega-se a 100% dos estados com acordos de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, efetivamente celebrados. Mas hoje, em 2020, ainda não chegam nem a 50% dos municípios brasileiros que aderiram. Essa adesão é importantíssima por promover a qualificação dos entes e agentes públicos no desenvolvimento e implantação de políticas culturais localmente. 2018 foi marcado por um discurso de desburocratização de processos. Houve, por exemplo, a revisão da instrução normativa que regula a Lei Rouanet. Por outro lado, foi aprofundado o contingenciamento de recursos públicos para o setor cultural. Em 2019, a cultura perde o status de ministério. Lembrando que isso aconteceu também em 1990, na era Collor. Agora, estamos passando por um contexto desfavorável para a revisão formulação e aplicação de políticas culturais. Mas a gente não pode esquecer dos avanços e dos frutos colhidos nos últimos 15 anos. Os mecanismos de viabilização de projetos continuam existindo e a gente vai ver isso na oficina. Pronto, é interessante isso, gente, porque já houve várias reviravoltas. Então, essa questão do Ministério da Cultura que não existe mais, agora só na Secretaria, isso já houve e a gente conseguiu se reerguer, se reinventar e voltar com toda a força. Então, é uma coisa que a gente tem algumas dificuldades enfrentadas sobre questões de políticas públicas de alguns setores e tudo mais, mas, para além disso, a gente está num mercado que tem oportunidades. Como a gente apresentou aqui agora, tem um calendário de atividades tanto da Secretaria de Cultura do Ceará. Mas, assim, eu, Monique, iniciei muito também as minhas produções nessa parte de faça você mesmo, faça de forma comunitária, de forma coletiva, e aí queria também apresentar a vocês a gestão cultural para além das políticas públicas, para além dos recursos diretos. tem alguns eventos aqui que eu faço parte, já fiz parte, e também algumas iniciativas que eu admiro e me inspiram, que aí eu trouxe aqui para falar para vocês também e formas de como é que a gente pode viabilizar que a ideia aconteça, né? E, claro, mesmo que você não vai escrever o projeto em um edital, mas que você tem uma ideia e vai formatar ali para executar, se você coloca no papel, você vai conseguir se organizar e ter ali uma estratégia para que, de fato, aconteça como você almeja ou o mais próximo possível, né? E aí tem o encontro de saraus que a gente realiza de forma totalmente independente, a gente mobiliza saraus da periferia de Fortaleza, saraus, alguns saraus do Ceará também, como o pessoal da Taíba, o pessoal também de Sobral, mas a grande maioria é aqui de Fortaleza e a gente conseguiu resultados superinteressantes, sabe? De conseguir barrar uma regulamentação que havia sobre a questão de saraus e rolezinhos para poder meio que regulamentar os movimentos culturais nas praças, a gente conseguiu se mobilizar, mas assim, muito nessa parte de se organizando, de pensando o projeto, a gente tem um planejamento praticamente de um semestre antes para acontecer. Esse ano, a gente, infelizmente, não realizou devido à pandemia e a gente não quis realizar das plataformas online até então porque é um momento que a gente se encontra, se encontra, de fato, dialoga, tem aquela vivência ali pessoal, física, e aí não ia fazer tanto sentido para a gente, mas já a Bienal Itinerante de Poesia, por exemplo, a gente conseguiu viabilizar ela esse ano através de uma programação do Centro Cultural do Bom Jardim, o Baticum, o Antônio, ele também está mobilizando, faz parte do Sarau da Ocupação, do Antônio Bezerra, e aí conseguiu ver essas questões, chamou alguns poetas e a gente fez a Bienal Itinerante Online, mas a primeira a gente realizou em várias praças de vários bairros aqui de Fortaleza, também periferias, e conseguimos lanches, conseguimos material para as oficinas e tudo isso, a gente mesmo, sem nem saber captar recursos direito, só se organizando, colocando no papel, a gente conseguiu com o Pequeno Nazareno, conseguiu com algumas instituições também voltado para criança, adolescente, isso por quê? Porque a gente tinha oficinas e a grande maioria do público do Sarau também tem as crianças da comunidade, que estão brincando nas ruas e vê ali o que está acontecendo e chegam junto com a gente, então a gente identificou isso e foi atrás das instituições também que tem as crianças e adolescentes, apesar dos poetas sejam jovens e adultos, mas as crianças sempre estão muito presentes no Sarau e nessas atividades que a gente realiza. Já aqui no Rock City foi o evento que eu iniciei a produção cultural, eu tinha uma banda, tocava baixo na época, em 2012, 2011, e aí tinha esse festival que era para bandas da cena underground, que nunca tocaram, banda de garagem mesmo, e aí era o único festival da época que abria ali, não tinha uma curadoria nem nada, mas como é que a pessoa se mobilizava? Até tem um diálogo que algumas pessoas são a favor e outras não desse sistema, mas era o seguinte, cada banda tinha uma quantia X de vender ingressos e aquelas bandas se mobilizavam para poder vender aqueles ingressos porque sabiam que era dali que a gente ia pagar o técnico de som, o som, o espaço e assim aconteceu durante anos esse festival, e aí depois não foi acontecendo tanto porque as próprias bandas começaram a organizar seus festivais dessa forma e aí não foi porque ah, esse sistema ia pagar para tocar? Não, você está ali colaborando para acontecer e ter um espaço ali para mostrar o seu trabalho e era assim que na época pensávamos e hoje em dia tem pessoas que são contra outras pessoas a favor mas eu acredito que só acabou porque hoje em dia as bandas também fazem isso, os seus próprios festivais dessa forma. assim como também muitas dessas bandas que tocavam no Rock City fazem parte do movimento Rock Vive que é outro festival que também é organizado de forma independente mas tem seus parceiros a própria Rede Cuca também já apoiou com som com nação e a gente mostrando ali que para além do som também temos oficinas temos o lado social ano passado a gente fez uma edição virtual e fizemos uma rifa para ajudar a família de um brother nosso que infelizmente veio a falecer de covid e a gente conseguiu um alcance genial para poder assim naquele momento foi muito bacana para aquela família e foi a galera que toca a galera que admira o trabalho da cena independente e a gente foi se organizando ali impossível mas não foi assim vamos fazer o Rock Vive e amanhã já começa não teve reuniões de planejamento colocamos no papel fizemos um pequeno projeto assim como tem também atividades de formação por exemplo o Carnaubal é uma atividade que está acontecendo desde o ano passado é um ambiente de expansão na política da cultura e é super interessante as terças-feiras tem as aulas e são vários professores conhecimento riquíssimo e todo mundo que está fazendo ali que está fazendo a produção imaginou isso já no começo do ano passado estão aí na luta organizando isso e estão conseguindo realizar e disso vai surgir também uma qualificação que por vezes às vezes a gente não tem a iniciativa privada ou a iniciativa pública ter aquele recurso mas se organizando várias pessoas conseguiram viabilizar isso tudo com a questão de planejamento assim como por exemplo também a jangada literária que é uma rede de leitura que abriga a questão das bibliotecas comunitárias que também estão aí na luta de pesquisar sobre pesquisar sobre a questão de a questão de bibliotecas comunitárias de ver como é que a gente consegue fazer uma política pública para bibliotecas comunitárias que é uma coisa também que eu gostaria de estar reforçando a importância que hoje é as bibliotecas comunitárias e já finalizando aqui a minha minha fala queria também que vocês pudessem né tá questionando nesse momento sobre esses assuntos e também comentando caso a gente não consiga responder todas as perguntas comentem que eu mesmo também posso estar respondendo aí era isso gente aqui também meus contatos fiquem à vontade de entrar em contato acabei perdendo um pouquinho noção quando caiu a internet corri depois aliviei mas é isso que eu não 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 é isso que eu não 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 Obrigado.